Agora estão comendo o pão que o diabo amassou com o Pablo Marçal. Bom, o Salles falou aí do Pablo Marçal, das eleições aqui em São Paulo, de como estão divertidas. Então a gente vai mostrar pra você um clipe agora com alguns dos momentos mais legais que tivemos ontem no debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Aconteceu mais um debate da TV Gazeta e a gente reuniu aqui num vídeo pra você os destaques do debate de ontem pra gente comentar na volta. A pergunta se refere a um comentário que o senhor fez no podcast Flow. Eu vou reproduzir o seu comentário entre aspas. No processo eleitoral, disse o senhor, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso e por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame a atenção. Eu lhe pergunto, acha de fato que o povo, por uma hipotética falta de discernimento, deve ser bombardeado por idiotices em vez de ouvir propostas consequentes sobre a cidade? Obrigado pela pergunta, Josias. O que a militância poderosa no jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Como que é ter o Bolsonaro de amante? Você tem um amante que você gosta muito dele e precisa esconder ele do povo. Como que deve ser essa relação com o Bolsonaro, sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar? Você defende a mesma ideologia de gênero do Boulis, que cantou dos filhos deste Solesman e Gentil. Muito bem. Olha, Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Bananinha foi o lanchinho que os policiais da Polícia Federal te deu de lanchinho lá, tchutchuca do PCC. Chamou de gagá, desrespeitando pessoas que têm problemas físicos. Eu, gagá e gago, cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil. Por favor. Vem, fica aqui do lado. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, por favor, aqui no palco. Ah, que isso. Por favor. Está desequilibrado. Por favor, não pode sair o ditador da Tena retorne, por favor. Opa, Térus. Eu até vou te fazer uma pergunta, ô garota. Qual que é a sensação de tentar derrubar uma pessoa e essa pessoa cair pra cima? Essa pessoa sobe. Vamos lá. Salles e Consta, começando contigo. Salles, o que achou de mais esse debate? O que está achando da corrida eleitoral como um todo? Eu estou assistindo de camarote aqui. Eu que queria ser candidato e o sistema não deixou. Juntou toda a turma que tinha carguinho na prefeitura, esquema na prefeitura, coisinha na prefeitura, interesse na prefeitura e não me deixaram ser candidato. Agora estão comendo pão que o diabo amassou com o Paulo Marçal. Está todo mundo desesperado. Ah, vamos perder a boquinha, porque o Nunes vai perder a eleição e todo mundo que está lá pendurado vai perder junto. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Debate no Brasil tinha se tornado uma das coisas mais chatas que tinha. Eu adoro ver debate, vejo debate desde a época do Jânio Quadro, já assisto lá os debates do Paulo Maluf com a Marta, com o Mário Covas, com não sei o que, o Enesco Collor. Tem tudo no YouTube. Quem quiser assistir é só entrar lá que tem debate de tudo quanto é tipo. Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto assim como nesses debates que nós estamos assistindo na televisão. É óbvio que faltam propostas, o debate às vezes descamba por uma falta de nível. Isso não tem dúvida. Mas isso é o custo, ou talvez o preço, melhor dizendo, de você enfrentar o sistema. Nós estamos vendo uma pessoa, e eu não estou aqui nem defendendo o voto nele, nem deixando de defender, não é isso que eu estou falando aqui. Estou simplesmente dizendo que você vê uma pessoa enfrentando o sistema e o sistema estando enlouquecido que não consegue reagir. Junta marqueteiro de um, de outro, marqueteiro dos outros, se juntaram todos para ver como é que derrubam o cara. Então, veja só, a gente assiste isso daí e fala assim, finalmente o sistema está sendo contestado. Sistema que me expulsou da minha candidatura à Prefeitura de São Paulo, e sistema que inclusive está tentando atrapalhar, já está tentando atrapalhar, diga-se de passagem, a minha indicação para o Senado em 2026. Já tem gente começando a dizer assim, não, mas pode ser que a segunda cadeira seja indicada para outra pessoa. Tudo para atrapalhar. Não vai conseguir. Nós vamos simplesmente assistir, em 2026, mais um capítulo de enfrentamento do sistema. Dessa vez, eu levo até o fim. Eu mudei de partido, fui para o Partido Novo, que é gente muito boa, e que deu oportunidade de eu poder me candidar para o Senado sem ter que fazer beijamão em dono de partido, em gente do esquema do sistema. Esses debates que nós estamos assistindo aí têm sido muito, muito interessantes para você ver como o sistema se une para ir contra uma pessoa. Fala, Constan. Brown, eu já falei em algumas ocasiões o seguinte, quem é o maior inimigo do Brasil hoje? Muita gente vai dizer o Alexandre de Moraes, o Lula e tudo. Para mim, esses são vilões caricatos. Aliás, estão aí os memes que não me deixam mentir, né? Faroeste, o Alexandre de Moraes, Valdemortes, virou um vilão caricato. O principal vilão é aquele dissimulado. Os tucanos, hoje fica claro isso, o Alckmin é pior que o Lula. Porque o Alckmin grita, o ladrão quer voltar à cena do crime, bota uma roupa, fala moderada, se pinta de conservador cristão. E é igual o Lula, está lá, está lá defendendo o Alexandre de Moraes, o Lula, tudo. Então, o meu ponto é o seguinte, qualquer um que parta da premissa que há uma normalidade no Brasil hoje, esse é o inimigo. Rodrigo Pacheco, esse é o inimigo. Então, o troço virou, você usa a metáfora que quiser, um bordel, cheio de quenga, um circo, qualquer coisa. O fato é, não é um país sério, é um país caminhando cada vez mais rápido para uma ditadura brutal, com um bando de comunista fingindo que é moderado, pode botar o perfume francês que foi engambado e continua sendo engambar fedido. A turma tucana que bota terninho, fala mansa, e veja, o Ricardo Nunes subindo o tom, denota que acusou o golpe, vinha com um figurino que não deu mais certo. Então, agora precisa peitar o outsider, não sei o que, não cola, não cola mais. Então, o Marçal tem um grande crédito. Eu tenho ressalvas, eu não sei se eu confio na boa intenção, eu tenho um monte de coisa, pé atrás. Mas ele vestiu o figurino de antissistema e está fazendo muito bem esse papel, ridicularizando comunistas e militantes de esquerda da imprensa que precisam ser ridicularizados. Como Josias. Josias dizia para mim, quando debatia lá na Jovem Pan, eu não sou esquerdista, Constantino, eu sou jornalista. É o homem da ciência, ele vê jornalista. Só que ele era obcecado com o Bolsonaro. Então, todo mundo percebia o viés e ele fingia que era um jornalista imparcial. Então, chega um Pablo Marçal da vida e entra de sola nisso. Ridiculariza a adolescente de Harvard que quer notificar o cara que usa telefone roubado. O Boulos é um vazor, pelo menos isso. Até a Denise Toledo, que depois da mediação foi fazer live no DCM, Diário do Centro do Mundo, a página mais comunista que existe, talvez disputando com o Brasil o 247 lá. E a Denise, ouvindo a turma da produção, da diretoria, falou assim, direito de resposta negado, Boulos, porque chamaram de invasor. E, de fato, o senhor invadiu a propriedade. Então, a imprensa está tentando normalizar um invasor de propriedade que jogava coquetel Molotov na Fiesp, gente. Vamos discutir o plano de governo. Boulos, senhor Boulos, o que o senhor pretende para os filhos de Brasil? Não dá para tratar sério isso. Então, o Pablo Massal tem muitos méritos de entrar de sola e avacalhar aquilo que é avacalhado por natureza, que tem uma essência ridícula, que é esse teatrinho de gente fingindo seriedade, enquanto defende a para-choque de comunista, o comunista invasor, e o tucano disfarçado de bolsonarista, que ninguém cai. Então, é disso que se trata, meus amigos. E paciência. Vocês vão lembrar disso um dia, eu cansei de falar. Estão tratando o Donald Trump dessa forma? Espero que venha depois. Estão tratando o Bolsonaro desse jeito? Espera. O Massal é o menor dos problemas de vocês. Vai vir coisa muito mais escrachada. Vocês estão plantando vento? E depois não querem colher tempestade? Ô, Salles, e para fechar, aproveitando esses últimos minutinhos aqui, é uma eleição em que o eleitor está mostrando também muita independência, né? Apesar desse, e o Consta falou sobre isso, né? Desse apoio formal no papel do ex-presidente Bolsonaro, fruto dessa postura partidária toda, que todo mundo que está assistindo ao programa sabe, né? Que aconteceu desse apoio formal ao Ricardo Nunes, que tem uma postura tucana de político de centro, bastante fisiológico, esse apoio não está se traduzindo em votos para ele, porque o eleitor sabe escolher, né? Não está à procura só de uma palavra de ordem, de uma declaração formal. Ele está em busca de valores, valores esses que ele não vê espelhados ali na candidatura do Ricardo Nunes, né? Óbvio, mas antes mesmo de eu desistir de concorrer à prefeitura, quando eu disse que eu queria ser candidato, Brown, eu disse que eu queria ser candidato por quê? Porque a direita precisava ter um candidato. Ainda que você dissesse, que agora já está demonstrado que era mentira, aliás, mais uma mentira dos caras do sistema, que a direita não ganha. O Marçal está se sobrepondo na pesquisa com bandeiras de direita. Então, essa história que a direita não ganha, está sendo desmoralizada. Mas para além disso, o que a gente dizia? Que precisava ter uma candidatura. O presidente Bolsonaro também sabia disso. Só que é óbvio, a turma meteu a faca no pescoço dele, né? Dizendo, não, não vai, aqui a gente vai escolher, o senhor não vai forçar a mão, não vai forçar a barra e tal. E efetivamente, o que aconteceu foi, o sistema prevaleceu. Como o próprio Bolsonaro disse numa live, eu não lembro nem o que ele falou, que ele perdeu a queda de braço com o Valdemar. Foi isso que aconteceu. E isso, repito aqui, isso eles vão tentar repetir a exaustão. A exaustão. O sistema não gosta de gente independente, o sistema não gosta de gente que fala o que pensa, que é honesta e, portanto, não pode ser comprada. Essa é a verdade. Esse pessoal não gosta de gente correta, não gosta de gente independente, que tem opinião, que tem postura. É isso que acontece. Aconteceu na Prefeitura de São Paulo, já aconteceu em vários outros lugares. E para que não aconteça, estou repetindo aqui, para que não aconteça em 2026, da turma vir enfiar um segundo candidato para encher a paciência no Senado, eu tive que ir para o Partido Novo. E está todo mundo hoje, notícia em todo lugar. Salles vai para o Senado, Salles vai para o Senado, Salles vai para o Senado. Eu quero ver quem vai ser o malandro que vai se enfiar para atrapalhar essa estratégia a serviço do sistema. Pode ter certeza. Vai aparecer algum malandro a serviço do sistema para dizer, não, nós vamos lançar um outro candidato aqui também e tal, não sei o quê. É bom, porque a nossa turma já sabe desde já quem serão os candidatos para o Senado em 2026. Quero ver fazer essa palhaçada de novo.